Quando todos os dias ficam iguais, é porque deixamos de perceber as coisas boas que aparecem em nossas vidas. Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Parte 5. Zenith Tudo bem? Sou extraordinário. E daí? T. E. Lawrence Capítulo 21 Um bom homem Foi uma jogada esperta continuar sendo menino, da mesma forma que Robert Frost continuou sendo fazendeiro. Adam Femdorin Por mais que tenha tentado, Spark não conseguia receber de Joyce o amor que pretendia, E também não conseguia fazer com que ela se sentisse amada e desejada. A princípio, Coffee Lane parecia ser suficiente. Eles eram pessoas do meio oeste, observou Betty Bartley, amiga do casal. Para eles, a família significava tudo. A Joyce cozinhava, fazia faxina, mesmo que estivesse cuidando das obras, e o Spark adorava o fato. Ele amava ficar em casa, principalmente junto à sua família, e criar sua tira. Aquele era o mundo dele. Nós não prestávamos muita atenção, comentou ele posteriormente, quando as pessoas falavam sobre os anos 50 ou 60 ou 70. Francamente, eu nem sabia do que eles estavam falando. Nós vivíamos lá, na Coffee Lane, e nossa vida era ali dentro. Era, de propósito, uma espécie de vida isolada. Mas já em março de 1963, cinco anos após terem comprado a propriedade na Coffee Lane, eles colocaram-na à venda por 440 mil dólares. Ainda que o Schultz não tenha encontrado um comprador, Happiness is a Warm Puppy continuava no topo da lista dos mais vendidos, e um jornal publicou uma matéria sob o título Cartunista Ocupado Desiste da Propriedade da Felicidade, asseverando que empreendimentos comerciais cada vez mais numerosos estavam obrigando Schultz a ficar em São Francisco, quando, na verdade, nem Spark nem Joyce iam à cidade mais de uma vez por mês, quando iam. De acordo com outra reportagem jornalística, Schultz estava cansado de seu palco de espetáculos no condado de Sonoma, porque muita gente, a fim de uma boca livre, andava aparecendo por lá. E havia alguma coisa de verdadeiro nisso. Pessoas completamente estranhas se sentiam no direito de invadir o espaço de Charles Schultz. Mas havia outra razão por trás da intenção de vender a casa, como Joyce viria a revelar mais de 40 anos depois. Eu e o Spark não estávamos nos entendendo. Para um recém-chegado, eles pareciam um casal suficientemente feliz. O que você acha quando os conhecia era que as coisas rolavam de forma relativamente idílica, recorda um dos empregados dos Schultz. Mas para um amigo e visitante regular como Robert Albu, não havia comunhão ali. Ela parecia seguir o caminho dela e ele o dele. Passava o dia inteiro no estúdio. Nós jogávamos beisebol, mas a Joyce nunca jogava junto. Nadávamos na piscina, mas a Joyce nunca aparecia por lá. O ambiente da casa já não era acolhedor e maravilhoso como deveria ter sido no passado. Num dos natais, Spark deu a Joyce um filhote de São Bernardo, a quem ele dera o nome de Lucy. No ano seguinte, um Ford Mustang amarelo estava esperando por ela na garagem. E ela dava a ele presentes elaboradamente pensados. Um jipe do exército todo reformado, no qual ele levava as pessoas para conhecer a propriedade de Coffey Lane e uma escrivaninha de tampo corrediço que lembrava a miniatura que ele tivera em sua infância. Mas como casal, não eram carinhosos. Tirinha, Shredder e Lucy Por que você não me dá presentes? Porque acho você barulhenta, maldosa, rude e insuportável. Pessoas barulhentas, maldosas, rudes e insuportáveis também gostam de presentes, sabia? Ele não a tratava por nenhum apelido carinhoso. Não perdia tempo com cartões imaginativos de cumprimentos, bilhetes ilustrados ou cartas, nada de poemas, flores ou joias especiais, lembra-se Joyce. Mas quando sua renda anual chegar a quase um milhão de dólares, ele não presenteou sua esposa com algum anel ou colar inesquecível. Joyce usava apenas as alianças de noivado e casamento com as quais iniciara a relação deles. Ele se dava ao trabalho de contar histórias familiares para seus filhos, mas nunca contou a história do seu namoro com a mãe deles, ou do noivado ou da lua de mel. Suas lembranças mais acalentadas eram relacionadas ao seu pai, à barbearia e aos dias de jogos de beisebol nos terrenos baldios de St. Paul. O Spark era seguramente romântico em seus pensamentos e aspirações, mas certamente não era romântico no verdadeiro sentido da palavra, refletiu Joyce. Até a minha mãe percebeu sua completa falta de carinho comigo quando voltava de um jogo de golfe ou de alguma viagem. E ela me dizia, os alemães não são uma raça afetiva. Um bom homem Tirinha, Charlie Brown e Lucy Eu nunca penso no passado E também nunca me preocupo com o futuro E com o presente O presente me deixa louca! Spark raramente beijava Joyce ao recebê-la ou despedir-se dela E nunca dava um beijo de boa noite nas crianças Naqueles anos, houve poucos, se é que houve, abraços entre pai e filhos na casa dos Schultz Quando o monte era um garotinho, Spark cantava para ele dormir Little man, you've had a busy day E se algum dos filhos pedisse, ele lhe traria um copo de leite Mas evitava muita proximidade física Tanto com a família, quanto com os amigos Ele era muito contido em manifestações de afeição O Spark não era um homem afetivo Nunca punha o braço nos ombros dos filhos Ou dizia, eu te amo para eles Notou um amigo íntimo Monte Se recorda de uma única vez na vida em que seu pai o abraçou Quando já tinha 26 anos E estava saindo de casa para frequentar a faculdade M Não se lembra de ter tido nenhuma manifestação de afeição física por parte do pai Gil comentou Não sei se era por causa de sua educação conservadora em Minnesota Mas nós não éramos o tipo de família Que crescia em meio a abraços, beijos e declarações de carinho Tirinha sem fala O próprio Spark sentia-se esquisito ao ser abraçado E tinha dificuldade em corresponder Eu tinha um trabalho danado para tentar abraçá-lo Lembra sua prima Patty Abraçá-lo era como abraçar uma árvore Ele nunca se mexia Sua filha Meredith tentava abraçá-lo o tempo todo Mas ele nunca correspondia Não passava os braços em volta da gente Se você tivesse sorte Ele punha os braços nos seus ombros Era como se ele não soubesse como ser caloroso Mesmo assim acrescenta a ela Com determinação De alguma forma A gente sabia que ele nos amava Não é de se espantar Que o soldado que voltou para casa E ao entrar na barbearia O pai nem largou a tesoura Ninguém me recebeu com um abraço Tenha se tornado um adulto despreparado Para abrir os braços A última coisa que esperava Era receber uma manifestação aberta De alguém que o amasse Ele sempre parecia meio surpreendido ao ser abraçado Comentou Meredith Que acabou aprendendo a abraçar com outras famílias Amy também Empregava o mesmo raciocínio Quando, mais tarde na vida Ela teve que aprender como é que se fazia Com os membros da sua comunidade eclesial Suas filhas já tinham quase 20 anos Quando Spark começou a abraçá-las Ao chegarem ou partirem E mesmo então, lembra-se Amy Era sempre meio sem jeito Ou, como Meredith acrescenta Ele melhorou um pouco ao ficar velho Mas não muito Talvez nessa época Seus temores de não ser amado Tenham diminuído Mas como marido e pai Aos 40 anos Schultz era uma pessoa Para quem as declarações de afeição Eram confissões de necessidade Dizer Eu te amo Demandava uma recíproca E como observou sua prima Patty Ele sempre achou que, no fundo Ninguém o amava Tirinha Charlie Brown E Lucy Lucy está numa barraquinha Onde diz ajuda psiquiátrica Cinco centavos E Charlie Brown está do lado de fora Conversando com ela Se lamentando Charlie Brown diz Sou solitário Sinto que ninguém liga pra mim Como eu me livro dessa solidão Arranje alguns amigos São cinco centavos Por favor Anos mais tarde Quando Joyce foi perguntada Com quem De todas as pessoas da vida dele Schultz tinha maior intimidade Nos tempos da Coffee Lane Ela comentou Acho que o Spark se sentia mais ligado Às lembranças das pessoas Da família dele Que já tinham falecido E Joyce Não via sentido Em viver no passado Sou uma pessoa que vive no presente E para o futuro Não fico curtindo o passado O que já era Já era Conforme o mundo sonhado por Snoopy Dominava cada vez mais a tira Em 1975 Schultz notou Tem sido certamente Muito difícil impedir Que ele domine toda a tira Os Spinnuts Se tornaram um mundo obcecado Pelas preocupações de Snoopy Que, consciente ou inconscientemente Eram um mundo de Smark Em miniatura Desde as apresentações Na frente ocidental Que tinham sido recordações Venturosas Dos seus tempos de escola Do capacete de aviador Que ele usara Bem amarrado Entre colegas De classe das aulas De Miss Kelly Na quinta série Ao cinto tipo Sam Brown Da patrulha de segurança Da escola Que lhe fora negado Mas que transformara Seus companheiros De ninguém Em alguém Mas acima disso O contínuo temor De colegas De playground Cujos nomes Não sabia A sensação De estar sempre Em território inimigo A impressão De estar sendo Ameaçado As românticas Possibilidades De flertar Com garçonetes Como Carl Fizera Quando conhecera Dena A característica De invisibilidade De distância De excitante Inacessibilidade Da garota Desejada Tudo isso Eram temas Tirados Da vida De Spark Como garoto Da cidade Em meio A primos Do interior Como aluno Da última série Da escola secundária Lutando para ter Uma identidade Entre colegas Prepotentes Como pracinha Do exército Saindo da França Invadindo a Alemanha Como aspirante A cartunista Rejeitado Por todos os editores Como celebridade Ambivalente Nos anos 1960 Num momento Eles te elevam Aos céus E no outro Você é jogado De volta Ao chão Como um homem Eternamente infantil Eternamente solitário Se perguntado Se alguma vez Fora amado Com Snoopy Schultz Trabalhava repetidamente Suas questões íntimas Sentindo-se Uma espécie De espaço seguro Ainda não tinha Resolvido Uma das principais Batalhas Da sua adolescência Aonde Por trás Da segurança Fortificada Da sua prancheta Encontraria A si próprio Deveria Simplesmente Ficar dentro De casa Ou Ousaria Sair E enfrentar O mundo Arriscando Aquela 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 Velha Tigelinha De comida Por um lado A prancheta Fornecia Uma razão Claramente Inequívoca Para ficar Em casa Carlos Carlos Tinha modelado Essa solução De trabalho Como amor Dizendo a Spark Mais de uma vez Como gostava De acordar De manhã E ir ao trabalho Como Spark Sempre admirara o pai Por ser uma pessoa Sem patrão Que se sentia Perfeitamente Em casa Na barbearia Da mesma forma Que eu me sinto Rabiscando No estúdio Mas como adulto Spark Começou a perceber Que isso De se sentir Perfeitamente A vontade No seu local De trabalho Não é necessariamente Porque você Ama o que faz Mas porque Se sente seguro Ali E o Carlos Provavelmente Sentia os mesmos Receios De sair De casa Que eu Mas era incapaz De expressá-los O grande mundo Lá fora Onde como adulto Spark Era na verdade Poderoso Fazia com que Se sentisse Ansioso E frágil Sua mãe Com o medo Que ela mesma Sentia do mundo E sua retirada Para a proteção Do seu clã Deixara-o Lutar sozinho Na infância Para encontrar Seu lugar Mas ele Se sentia Fraco Solapado Furioso Especialmente Ao se perceber Tão dependente Dela Mais tarde Um quase adulto Tímido E introvertido Ela fez com que Ele soubesse Que não era Suficientemente Másculo Seus quadrinhos Não suficientemente Fortes E obscenos Para ser merecedor Do desejo De uma mulher E então Ela morreu Matando a possibilidade De satisfação Que ele teria Em provar Que ela estava Errada Em todos os estágios Da sua vida Desde a juventude A característica Principal Da sua personalidade Fora a crença De que ninguém Ligaria para ele Prestaria atenção Nele Ou amaria Caso ele não Saísse para o mundo E tivesse sucesso Para ser amado Mostrar a alguém Que ele era Alguém Afinal de contas Ele teria Que se tornar Alguém Teria que ser visto Fazendo alguma coisa Jamais poderia Se conformar Em ser apenas Ele mesmo Por si mesmo Não tinha capacidade De ser amado Não fosse pelo sucesso Diário Da sua tira cômica Que agora Fazia dele Muitos Alguém Nas intermináveis Peripécias Voadoras de Snoop Ninguém jamais Chegaria A saber Que ele estava vivo Mas na Coffee Lane Mesmo com o alívio De um ocasional Jogo de golfe Suas limitações O oprimiam E ele se viu Novamente frustrado Em sua velha busca Por um amor verdadeiro Uma mente irmã Alguém que o entendesse Deveria simplesmente Ficar em casa E se contentar Com o pouco Que conseguira E com o pouco Que dava Ou devia Ousar Enfrentar o mundo Arriscando Ser rejeitado Ferido E fracassar E caso ele Realmente encontrasse Alguém que o Fizesse se sentir Esbelto Engraçado E compreendido O que faria? Como acontece Na obra de Turber The Secret Life Of Walter Meere Sua imaginação E sonhos Há muito O tinham arrancado De uma esfera Puramente doméstica Joyce Joyce Nunca reclamara Das fugas Que ele fazia Para dentro Da sua tira Tolerava O mundo De fantasia No qual Seu trabalho Permitia Que ele se retirasse A qualquer momento Deixando-a Sozinha Para educar As crianças E cuidar Da casa O que a feria Era o fato De que Quanto mais famoso Ele ficava Mais passivo Permanecia Com exceção Das vezes Em que mulheres Bonitas Conseguiam Entrar No território Dele O Spark Se entregava A qualquer pessoa Que lhe inflasse O ego Comentou Joyce Seu ego Simplesmente Se entusiasmava Gradualmente A distância Entre eles Se acentuava Spark Se afastava De Joyce Sem realmente Perceber Toda Sua atividade Criativa E o esforço Para manter Os mundos Paralelos Da Coffee Lane E dos Pinets Escondiam A falta De harmonia Spark Não estava Interessado Em, na verdade Tinha medo De duas Das paixões De Joyce Cavalgadas E viagens Joyce Nunca fora Muito interessada Nos quadrinhos Eu nunca Corria atrás Para ver As últimas Histórias Do All Cap Era fã Da Nancy Drew Uma jovem Detetive Amadora Personagem De histórias Em quadrinhos Destinadas A crianças E jovens Adolescentes Lançada Em 1960 Spark Não gostava De jogar Tênis Com sua Mulher Eu não Era boa O suficiente Alega Ela E mesmo Depois de Joyce Ter tomado Lições De golfe Esperando Evoluir O suficiente Para ser Pário Para Spark Ele continuou A jogar Com seus Parceiros Habituais Todos Homens Chegando Por fim A sugerir Que ela Montasse Um grupo Feminino Já não Jogavam Bridge Mas ainda Apreciavam As mesmas Histórias E romances Ambos Eram Leitores Devotados Das Ficções Da Revista The New Yorker E também Autodidatas Interessados Em se Educar Sozinhos Ainda Que Quando Na Primavera De 1965 Ambos Se Inscreveram Para Cursos De Extensão Para Continuar Sua Educação Formal Numa Faculdade Local Seus Objetivos Não Poderiam Ser Mais Diferentes Joyce Escolheu História Dos Estados Unidos E Da França E Começou A Estudar Cinco Ou Seis Horas Por Dia Tendo Se Esforçado Em Certa Ocasião Para Traduzir Três Páginas De Francês De Um Ensaio Sobre Existencialismo Em Inglês Eu Realmente Não Estava Conseguindo Entender E Para Aprender Sobre As Leis De Navegação Nos Tempos Coloniais Spark Por Sua Vez Esmilçou Humphrey Klinker De Tobias Mollet Sem Ambicionar Um Diploma Simplesmente Pela Necessidade De Colocar Alguma Outra Coisa Na Cabeça Enquanto Joyce Lutava Para Conseguir Seu Diploma Em Artes Não Apenas Para Ter Alguma Coisa Para Fazer Mas Também Como Uma Espécie De Apólice De Seguro Para O Caso De O Vir A Necessitar De Um Trabalho Para Sobreviver Com Os Pênaltis Rendendo Uma Fortuna Para O Casal Agora Já Não Mais Um Bom Dinheiro Os Valores Se Avolumavam Fortunas Insuspeitadas Sua Renda Anual Tendo Atingido A Casa De Um Milhão De Dólares Em 1969 E Mais De Três Milhões Em 1971 Joyce Apesar De Tudo Não Se Estava Sempre Se Preparando Para Um Eventual Retorno Ao Tempo Das Vacas Magras Seu Trabalho Na Escola De Música Só Serviu Para Demonstrar Quanto Ainda Teria Que Evoluir Se Quisesse Se Tornar Autossuficiente Numa Carreira Só Dela Ainda Assim Durante Seu Matrimônio Com Spark Ela Insistia Que Entre Os Dois Era Ela Artista Com Múltiplos Talentos Spark Afirmava Ela Só Sabia Fazer Uma Única Coisa Joyce Havia Se Rebelado Na Juventude Mas Sua Rebelião Falhara E Ainda Que Tenha Se Redimido No Segundo Casamento Suas Capacidades Não Tinham Encontrado Outra Vazão Que Não A Criação Da Propriedade Em Cof Cof Ley Agora Chegando A Meia Idade Sentia-se Insegura Como A Senhora Charles Schultz E Descontente Com Suas Próprias Habilidades Aos 40 Anos Não Tinha Uma Ambição Cultural Definida Com Exceção Do Seu Contato Disperso Com As Muitas Facetas Da Arte Um Articulista De Uma Revista Notara Que Ela Tinha Interesses Esparços Sua Energia Insuficientemente Acumulada Para o Que Um Dia Viria Mostrar Em Projetos De Cunho Público Não Mais Simples Exercícios De Embelezamento Mas Sempre Grandes Projetos Magnificamente Executados Spark Se Conformara Já Na Juventude Fazia O Que Lhe Diziam Para Fazerem Tudo Menos Em Sua Determinação De Ser Um Artista Dos Quadrinhos E Nisso Era Motivado Pelo Sentimento De Ser Subvalorizado E Mal Entendido Vou Mostrar A Eles O Matrimônio Deles Estava Baseado Nessa Ambição Comum Cada Um Ao Seu Modo Ambos Tinham O Mesmo Sonho Para O Futuro Eu Nunca Desisto Disser A Ele A Harry Gilbert Em 1956 Sou Uma Otimista Afirmar A Ela A Vida Toda Nunca Desisto O Espetáculo Da Broadway Favorito Dos Dois Era The Unsinkable Molly Brown A Invencível Molly Brown Uma História De Amor Que Mostrava O Caminho De Uma Heroína Desde A Pobreza Até A Riqueza E Que Estreara Em 1960 Inspirada Na História Real Da Incansável Sobrevivente Do Titanic Margaret Tobin Brown Molly Continha Ecos Da Vida E Do Caráter De Joyce Nascida Numa Família Que Lutava Para Sobreviver Durante Um Alagamento Em Hannibal No Missouri Maggie Tobin Que Sonhava Com As Riquezas Das Montanhas Rochosas Muda Se Aos 19 Anos Para O Colorado Onde Canta Toca Piano Num Salão De Leadville E Apesar De Ter Um Repertório Composto Por Uma Única Canção Atrai A Atenção De James Joseph Brown Que Está Subindo Na Vida Trabalhando Nas Minas De Prata Do Local Brown Casa Se Com Molly E Ambos Montam Uma Cozinha Para Preparar Sopas E Ajudar Os Menos Afortunados Da Comunidade Dos Mineiros James Acaba Encontrando Uma Fortuna E Eles Se Mudam Para Denver Onde Os Novos Milhões De Brown Não São Suficientes Para Abrir As Portas De Uma Sociedade Muito Fechada As Grandes Ambições De Molly Não Se Cumprem Até Que Partindo Para Europa Para Comprar Alguma Classe Para Si Ela Volta Na Viagem Inaugural Do Titanic Na Qual Se Torna Estrela Uma Mulher Verdadeiramente Cheia De Classe Salvando Almas Das Grandes Damas Esnobes Que Tem Medo De Se Jogarem Nos Botes Salva Vidas Em 1960 Spark E Joyce Toma Um Hino Ousado E Corajoso De Molly Brown I Ain't Down Yet Eu Ainda Não Estou Derrotada Cantado Na Voz Rascante De Tammy Grimm's Como Uma Expressão De Suas Esperanças Compartilhadas Que Os Tinham Trazido Das Rochosas Para Califórnia Mas Em 1967 Poucos Os Integrantes Do Mundo Dos Schultz Se Tinham Dado Conta De Quão Tênue Joyce Se Considerava Sua Posição Aparentemente Era Uma Mulher Bastante Atraente E Como Descrevia Um Amigo Da Família Social Desinibida Namoradora Mas Mas No Fundo Estava Estava Muito Preocupada Com A Possibilidade De Perder O Spark You're A Good Man Charlie Brown Compunha-se De Pouco Mais De Meia Dúzia De Vinhetas Musicais E Uma Série De Cenas Estendidas E Organizadas Como Seu Compositor E Letrista Clark Gessner E O Diretor Joseph Hardy Tinham Concebido Em Torno De Pequenos Episódios Colhidos Em Diversas Datas Marcantes Para Charlie Brown Desde O Dia Dos Namorados Até O Início Do Campeonato De Baseball Com Climas Que Iam Do Maior Otimismo Ao Mais Fundo Desespero Tudo Misturado Com As Vidas De Seus Amigos Tanto Humanos Quanto Não Humanos Combinados Numa Sequência Que Se Passa Num Ênico Dia Começando Numa Manhã Ensolarada E Incerta E Terminando Numa Noite Estrelada E Esperançosa Spark Ouviu A Música Pela Primeira Vez Em 1965 Gessner Compositor Letrista E Libretista De 28 Anos Era Sério E Inteligente Além De Modesto E Tímido Bem Da Maneira Que Schultz Gostava E Tinha Um senso De Humor Espirituoso Infantil Similar Ao Do Criador Dos Penaltis Com Seu Talento Para O Burlesco E A Paródia Gessner Compôs Dois Números Baseados Em Seu Gosto Pela Música Popular E Que Combinavam Com Os Personagens De Schultz Super Time Hora Do Jantar Um Raggy Time Sincopado A Ser Dançado Por Snoopy Numa Espécie De Delírio A La Al Johnson E A Marcha You're A Good Man Charlie Brown Compôs Ainda Mais Três Canções Cada Uma Delas Dando Destaque A Um Dos Personagens Da Tira Numa Paródia Musicada Em Formas Musicais Padrão Incluindo Um Hino Para Linus E Seu Cobertor E Para Schroeder Uma Melodia Em Schultz Ficou Tão Entusiasmado Com O Jovem Compositor Que Em Abril De 1965 Quando A CBS Analisava Ideias Para Apresentar Os Penaltis Na Televisão Um Mês Antes De Lee Mendelsoll Vender Para Coca-Cola O Especial Que Se Tornaria A Charlie Brown Christmas A Rede Quase A Provou Um Pré Roteiro Que Propunha Levar A Tira De Schultz A Televisão Na Forma De Um Musical Animado Centrado Nas Canções De Gessner No Entanto Um Feudo Interno Formado Por Executivos Da CBS Emperrou As Negociações E Gessner Pronto Para Voar Para Costa Oeste Para Se Reunir Com Schultz E Mendelsoll Teve Que Voltar Ao Seu Projeto Original Mais Modesto De Um Álbum Intitulado Penaltis In Song Que A Metro Golden Acabou Produzindo Em Outubro De 1966 Como Um Álbum Original Da MGM De You're A Good Man Charlie Brown Estrelando Orson Bean Como Charlie Brown É Perfeito Disse Schultz A Gessner Estou Muito Feliz Por Nós Dois E Espero Que Venda Milhões De Cópias Durante O Natal De 1966 O Disco De Gessner Tocou Quase Continuamente No Toca Discos Da Coffee Lane E Tanto Spark Quanto Joyce Concordaram Desde a Primeira Vez Em que Ouviram Que Ele Daria Um Maravilhoso Show Da Broadway Mas No 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 eles eram os únicos a ter tal opinião. Quando o produtor Arthur Whitelaw comprou os direitos para adaptá-lo para um musical a ser levado off-Broadway, até mesmo Gessner tinha suas dúvidas, comentando com Whitelaw durante um almoço no restaurante Sardi que tudo o que na verdade tinham era uma trilha musical e não um show e uma coisa não garante necessariamente a outra. Levar quadrinhos para o palco era uma prática muito conhecida na Broadway, mas a própria natureza das historietas implicava em a plateia levar para a sala de espetáculos uma série de expectativas intensamente pessoais sobre como seu personagem predileto deveria aparecer e soar. Como poderia um ator interpretar Snoopy? Ou Charlie Brown com sua cabeça enorme? Ou Linus e seu cobertor de segurança? Não era como interpretar Dolly Levy, comentou Gessner anos mais tarde. Há sempre um modo de transformar um ator num papel conhecido, mas assumir a personalidade de uma personagem de quadrinhos é completamente diferente. Durante as quatro semanas reservadas aos ensaios, Gessner ficou constantemente resmungando que não ia dar certo, enquanto o diretor Joe Hardy, sem nem ao menos uma página escrita para embasar seu trabalho, dirigia seis atores fazendo com que caminhassem por um palco vazio, lendo, uns para os outros, partes dos livros dos Peanuts. Quando Arthur Whittalaw, juntamente com Jen Persson, um segundo produtor, anunciou que as cortinas se ergueriam para o musical de Charlie Brown no novo Theater 80, St. Mark, os escritórios da United Features Syndicate, foram varridos por ondas de alarme e suspeita. Será que esse pessoal de teatro sabia mesmo o que estava fazendo? Como colocariam um cachorro num palco? Por que não havia um roteiro para ser aprovado? Como os fãs dos Peanuts saberiam que aqueles eram seus personagens favoritos, uma vez que as vestimentas dos atores, deliberadamente, não se pareciam com os desenhos que Schultz fazia de Charlie Brown e dos outros? E o bairro? O que aconteceria com o bom e velho clima dos Peanuts quando jogados diante de uma plateia de hippies e ucranianos numa boate reformada de East Village, cujo gerente servia champanhe durante o intervalo na noite de estreia? Quando a cortina caiu, no dia 7 de março de 1967, o demorado aplauso e as primeiras matérias elogiosas dos críticos de rádio e televisão acompanharam o elenco até um restaurante no Alliant Chemical Building na One Times Square, onde esperaram até depois da meia-noite para telefonar a Spark, contando sobre a matéria do New York Times que falava no estrondoso sucesso. Walter Kerr elogiava a alegria e inocência simples e descomplicada do espetáculo, elogiando Schultz por ter feito o pequeno milagre de abrir uma porta nos quadrinhos de sua tira cômica e deixar seus personagens saírem. Os personagens dos Pennets tinham marchado intactos de dentro da página de pura luz branca, na qual o sol parecia estar sempre a pique, com flocos de neve invisíveis caindo, e entrarem diretamente num palco de madeira de verdade, com equipamentos cenográficos reais, e terem conversas francas, entusiasmadas, explosivamente engraçadas, sem perder uma só gota da tinta que faziam seus traços tão humanos. Da noite para o dia, o espetáculo se transformou num sucesso do teatro off-Broadway, elogiado unanimemente por sua fidelidade ao humor único e delicada qualidade do Sr. Schultz. Nos quatro anos seguintes, durante 1.597 apresentações, as 199 poltronas do Theater 80 St. Mark estiveram ocupadas em todas as noites e matinês, uma mina de ouro que rendeu 2,3 milhões de dólares na bilheteria. O espetáculo reestreou na Broadway e encerrou em um mês, mas provou ser um dos melhores produtos de exportação da Off-Broadway, levado por 13 companhias itinerantes nos Estados Unidos e 15 no exterior. Tu és a um chique tip, Charlie Brown. Apesar dos rumores publicados na imprensa de Nova York de que Schultz em pessoa viria assistir seu espetáculo, ele não viu You're a Good Man, Charlie Brown, até que a peça começou a ser ensaiada no Little Fox Theater em São Francisco. Na noite da estreia, em 1º de junho de 1967, com Joyce usando um vestido de noite, luvas e um casaco de pele e ele de smoking, eles vieram de carro desde a Coffey Lane. Uma ovação de pé recebeu o espetáculo e quando Spark veio pelo corredor, foi cercado por admiradores. Com o sucesso de You're a Good Man, Charlie Brown, no país inteiro, seguiu-se um período no verão de 1967, quando Spark não podia ficar na Coffey Lane fazendo pose de Jack Benny e dizendo Todas as coisas que nós fizemos aconteceram porque alguém veio até nós. Eu nunca saí para procurar nada parecido com isso. Dessa vez, ele não podia permanecer passivo. Tinha que ser Charles Schultz, o criador dos Peanuts, e ir até a cidade em dias sucessivos de julho para se juntar a diversos integrantes do elenco para dar entrevistas à imprensa, gravar spots publicitários para a televisão e participar de programas das emissoras locais de horário vespertino, incluindo o programa de Gipsy Rose Lee, importante o suficiente para ser transmitido em cores, no qual ele apareceu ao lado de Janelle Pullis, a atriz que fazia o papel de Lucy em São Francisco, e Roy Cass Stevens, que protagonizava a Schroeder, todos transmitindo aos telespectadores um espírito encantador e cheio de energia. Sempre que Schultz ou o espetáculo ou mesmo algum integrante do elenco de São Francisco aparecia na imprensa local, a ênfase era dada à fantasia bem-intencionada. Dois membros do elenco chegaram a colaborar com um policial estadual e uma vaca chamada Bossy, numa peça denominada Drink Milk If You Are Driving on New Year's Eve. Se você for dirigir no Réveillon, tome leite, destinada a fazer publicidade para o serviço público e escrita por Schultz. Necessitando de um terno para aparecer no programa de Gipsy Rose Lee, pediu a Janelle Pullis que fosse as compras com ele na Bullock e Jones, na Union Square. Eles tinham se tornado bons amigos durante os ensaios, quando descobriram que tinham muito a dizer um ao outro. Janelle era uma pessoa de espírito livre, dramática, adorava falar e a maneira de Sally Bowles, de Christopher Isherwood, a adorava. Com cabelos e olhos negros, tom de pele do Mediterrâneo e um brilho nos olhos, Janelle, aos 23 anos, tinha transformado Lucy Van Pelt numa menina de cinco anos, surpreendentemente sexy, nas palavras de Herb Kane, o lendário colunista de São Francisco. Ela era afetuosa, divertida, tocava no ombro de Spark ao falar, pegava no braço dele quando caminhavam juntos e quando ele entrava no teatro com sua camisa xadrez, calças bejes e cintos e sapatos combinando, ela o chamava de Spark, meu querido Spark. Janelle era sempre autêntica, sempre ela mesmo. Acho que ele gostou de mim porque eu gosto de caminhar, de falar, me aconchegar e sou o tipo de pessoa que gosta de dar beijinhos nas orelhas. e ele passava horas conversando com ela, falando de sua história pessoal e literatura. Sentia prazer em ouvir a voz baixa e musical dela e gostava quando ela falava de livros. Compraram impressões sobre Thomas Wolfe, sobre Pasternak, que ela lera recentemente e ela compartilhava do amor que ele sentia por Spoon River Anthology. Ela gostava da capacidade dele de ser ridículo, aparecendo com todo aquele equipamento de golfe, criando nomes ridículos para rosas. Ele tinha um senso de humor meio perverso e fazia pequenos grassejos sobre as coisas que observava que te davam vontade de competir com ele. Para Spark, aquilo era um passo além da sofisticação para dentro de um mundo selvagem e desconhecido. certamente uma longa distância do grupo da Irmandade dos Homens e da classe dos velhos camaradas que ele ensinara na Primeira Igreja de Deus em Mainápolis. Jennell era solteira e uma atriz empregada ensinando Lucy na produção de São Francisco de You're a Good Man, Charlie Brown. Ele tinha quase o dobro da idade dela. Era o mais famoso e amado cartunista dos Estados Unidos e morava numa vasta propriedade no condado de Sonoma com sua mulher e filhos. Rumores que circulavam de costa a costa entre as companhias que encenavam You're a Good Man Charlie Brown chegaram em New York nos ouvidos do produtor Gene Person que soube que em São Francisco corria que Spark e Jennell estavam tendo um caso. Todo mundo sabia que havia coisas acontecendo por lá mas ninguém tinha visto. Mas Person não acreditou nos boatos dizendo a si mesmo o Spark nunca faria uma coisa dessas. Por seu lado Jennell nunca soube exatamente como explicar o relacionamento deles. Nós nunca tivemos um caso de amor. Foi alguma coisa muito mais emocionante disse ela anos depois. Odeio parecer uma velha vitoriana mas sempre chamei aquilo de um caso do coração. Começando no dia em que foram comprar o terno juntos quando ele lhe comprou uma gardenia na banca de flores da esquina da Stockton com a Gary eles estabeleceram uma rotina própria. Nos fins de tarde caminhavam juntos passeavam até o centro da cidade na Union Square nos cebos de livros antigos da Post Street ou vagavam pelo porto de São Francisco. Semanas depois estenderam o ritual caminhando até a velha North Beach com sua infinidade de pequenos restaurantes familiares velhos estabelecimentos comerciais e novas lojinhas de camisetas pintadas à mão velas e incensos parando nas lojas de doces italianos nas padarias e almoçando em sua mesa favorita de um restaurante alemão debaixo da Coy Tower em Telegraph Hill. Frequentemente em seus passeios davam-se as mãos um tema do espetáculo Felicidade é andar de mãos dadas e algumas vezes algum passante reconhecia Janow como a lúcida peça eles me conheciam mas ninguém sabia quem ele era e eu dizia mas este é o Charles Schultz e eles estranhavam a fama dele era curiosa Charles Schultz era muito mais presente na vida das pessoas do que uma pessoa fisicamente conhecida e era assim que ele queria que as coisas fossem raramente algum passante o reconhecia no contexto boêmio da North Beach mas as fotografias do elenco de You're a Good Man Charlie Brown tinham sido espalhadas por toda a cidade e Janow estava curtindo uma época de celebridade tão notória que em suas caminhadas com Spark as pessoas vinham até ela e brincando falavam com ela como se ela fosse a Lucy na sua casinha de psiquiatra ele perguntavam se a doutora estava colocando Spark na difícil situação de ter que ser apresentado e assim que era identificado ele seria colocado na berlinda quase sempre recebendo pedidos para desenhar alguma coisa era muito difícil para ele dizer não lembra-se Janow e ele acabava fazendo um pequeno desenho mas não gostava era como se alguém me pedisse para cantar lá na esquina Joyce não tinha essas sensibilidades artísticas a mania do barão vermelho elevara Spark ao nível ainda mais alto de celebridade e agora quando ele e Joyce compareciam a jogos de hockey com amigos no Oakland Coliseum cerca de 25 ou 30 fãs do Pinnats faziam fila para colher o seu autógrafo nos intervalos dos jogos aproveitando qualquer pedacinho de papel onde coubesse assinatura ele educadamente atendia a cada pedido mas cansado das interrupções quando o jogo recomeçava ele reclamava mas por que será que eles não podem me deixar em paz e Joyce lhe respondia que aquelas eram as pessoas que o tinham tornado famoso portanto ele tinha uma obrigação para com elas você quer ser rico e famoso ela lhe lembrava mas não gosta de algumas das coisas que vem junto a única maneira que ele conhecia para administrar a situação era ir embora para evitar pedidos de autógrafos e fãs que o seguiam quando ele estava com Jennell eles criaram um sinal de mão se Spark preferisse não ser apresentado a pessoa que abordara Jennell ele deveria acariciar a mão dela uma vez e duas se desejasse cumprimentar mas ele nunca queria preferia permanecer incógnito em seus passeios ele e Joyce faziam questão de notar o momento em que o crepúsculo começava a cair sobre a cidade especialmente sobre a North Beach onde a brisa que vinha da Bahia carregava um sabor tão astringente que pegava na língua como Jennell comentou posteriormente o Spark sempre ficava muito quieto nesses momentos o tempo do dia estava mudando normalmente ele ficava para assistir ao espetáculo mas os momentos de silêncio já tinham acabado Spark sentia uma enorme satisfação ao notar o deleite com que a plateia assistia ao espetáculo sentado na terceira fileira do teatro de gesso e paredes douradas e lá fora a cultura flower power com bares de garotas de seios de fora e boates com espetáculos obscenos na North Beach ele ouviu pela primeira vez suas próprias palavras sendo declamadas alto e arrancando gargalhadas enquanto seis atores com pouco mais de vinte anos transformavam os traços à caneta das suas tiras em personagens de carne e osso acho que isso mudou um pouco comentou Jennell na época por necessidade ele tinha sido alto o suficiente em Coflain tendo de criar sem ter uma resposta imediata ao seu trabalho Joyce não lia quadrinhos sua sogra era disfarçadamente hostil em relação aos pinets e o interesse das crianças não era constante a mecânica da publicação dos quadrinhos as tiras diárias tinham que ser terminadas e remetidas à agência distribuidora oito semanas antes da data da publicação e as páginas dominicais tinham de ser entregues num prazo ainda maior doze semanas significava que cada semana ao mandar a última pilha de tiras e ao mesmo tempo receber a correspondência dos fãs ele ficava completamente fora de sincronismo com a resposta dos leitores e não tinha meio direto de saber como as tiras estavam sendo recebidas assim o pequeno mundo do Little Fox Theater deu-lhe uma coisa que ele jamais tivera após a apresentação da noite ele saía com o elenco e ia ao Enricos um café com mesinhas na calçada que era uma verdadeira instituição em São Francisco ele adorava ir pra lá depois do espetáculo lembra Janel era uma coisa que nunca tinha feito antes adorava ficar batendo papo na rua éramos como uma pequena turma uma família o elenco não largava do pé dele o garçom o bajulava Janel e Sidney Daniels que interpretava Patty tentavam convencê-lo a virar hippie enfeitando sua gola rolê com flores e descabelando seu cabelo cortado a escovinha os homens de sua geração estavam começando a relaxar e a usar os cabelos compridos cobrindo as orelhas mas Parque não abandonou o corte curto que como a sua tia Marion sempre lhe dissera fazia com que ele parecesse mais jovem por que você não deixa o cabelo crescer? perguntava o elenco inteiro e ele respondia eu não quero ser um conformista e Janel gargalhando pradava imitando a voz de Lucy ele me deixa ligadona esse cara ele é uma verdadeira criança hippie o sujeito mais bonito e pacífico do mundo disse ela aos jornais é que todos os hippies querem ser gentil prestativo tolerante durante o jantar todos acabavam revendo os pontos altos e as pequenas falhas do espetáculo da noite será que o Dom e o Earl não estão dando muito ritmo ao jogo de bola? Ei all foi grande o lance do cobertor ficou legal a felicidade hoje Spark ficava sentado quieto só escutando certa noite a pergunta era o que você faria se não estivesse fazendo esta peça? cada um respondeu na sua vez Janel disse eu estaria tendo bebês Sidney disse eu estaria fazendo cinema Austin O'Toole que fazia o papel de Snoopy respondeu eu seria fazendeiro era tudo divertido e descontraído recorda Janel e quando chegou a vez de Spark a brincadeira ao redor da mesa cessou subitamente ele estava sendo sério Janel colocou a questão se você não estivesse fazendo a tira Spark o que estaria fazendo? ele a olhou nos olhos eu estaria morto desenhar era a prova da sua própria existência ele desenhava logo existia em janeiro de 1968 comentou com seu amigo Fritz fanpelt estou com cabelos muito mais brancos do que antes tenho cabelos grisalhos no lado esquerdo da cabeça por causa das tiras diárias e no lado direito por causa das páginas dominicais na turbulenta primavera de 1968 o chão se rompia debaixo dos pés a cada manchete 6 mil fuzileiros navais cercados e em inferioridade numérica em Kessan o presidente Johnson caindo a surpreendente vitória do candidato contra a guerra nas primárias do partido democrata em New Hampshire outro homem natural de Minnesota com sagacidade cáustica e sardônica presença nacional o senador Eugene J. McCarthy Martin Luther King Jr. assassinado em Memphis e tumultos incendiando as cidades necessitada de alguma coisa estável e resistente para olhar a nação se voltou para Schultz o homem que gentilmente a distraía das pressões com a devoção especial reservada aos heróis nacionais que tinham a capacidade de entender o que se passava no coração das pessoas e lhes ganhava confiança em tempos difíceis no momento em que vencia as primárias da Califórnia na corrida presidencial o senador Robert F. Kennedy foi alvejado em Los Angeles e morreu menos de 24 horas depois no começo da manhã do dia 6 de junho uma quinta-feira já já no dia seguinte sua viúva recente Ethel mandou um recado através de um amigo comunicando que seus filhos se sentiriam confortados caso o Sr. Schultz fizesse para cada um deles um desenho de Snoopy ou Charlie Brown no dia 1º de julho Spark mandou 10 desenhos um para cada criança o 11º filho dos Kennedy nasceria somente em dezembro no endereço da família enlutada em Hickory Hill um mês depois Ethel Kennedy respondeu é muito aconchegante ter o Snoopy e seus outros colegas em nossas paredes misturados com as fotografias de membros da família que é o que de qualquer maneira pensamos sobre eles eram sempre os personagens nunca o próprio cartunista quando os Peanuts apareceram na capa da Time honra concedida a um cartunista apenas duas vezes desde a fundação da revista em 1923 Schultz não aproveitou a ocasião e não foi fotografado ou pintado para aparecer emoldurado pelas taxas vermelhas da Time desenhou sua própria capa onde característicamente não aparecia expondo um retrato do grupo de seus personagens ficando sua presença como sempre restrita a sua assinatura de 1968 até o fim da vida Charles Schultz seria universalmente conhecido como sendo uma das poucas pessoas boas que estavam no mundo um indivíduo de amabilidade humana um sujeito gentil de verdade na linha de um tio favorito um bom homem e como suas aparições públicas eram sabidamente poucas e muito espaçadas suas observações mais leves atraíam admiração e gargalhadas apreciativas suas opiniões sobre assuntos que iam da minissaia a sexualização dos pinnocks eram surpreendentemente tolerantes até amenas quando Dick Cavett no seu programa de televisão perguntou a Schultz se alguém já lhe dera a ideia de um pênaltis pornô Sparky respondeu o tempo todo e Cavett sério mesmo não dá para acreditar o senhor acha que o Snoop iria gostar desse tipo de coisa e Schultz todos nós precisamos um pouco disso ainda que continuasse politicamente descompromissado recusando se manifestar abertamente contra a guerra no sudeste da Ásia apesar do crescente coro de protesto de proeminentes americanos Walter Cronkite se juntar à gritaria geral do ano quebrando o código de neutralidade dos apresentadores de jornais de televisão ao se opor à guerra ao vivo em rede nacional a declaração de Schultz no programa Today em novembro de 1968 colocou claramente do mesmo lado finalmente estamos gradualmente chegando à conclusão de que essa guerra é execrável e simplesmente temos que aprender a parar com ela a fama o aborrecia e ele não a permitiria o que deixava Joyce no nascimento do movimento de liberação feminina nos Estados Unidos não sendo nem a mulher de um homem famoso nem uma mulher com todos os seus direitos e nem ao menos um modelo de um dos personagens mais amados e conhecidos dos quadrinhos americanos eu simplesmente não me satisfaço em ser a senhora Charles Schultz tenho que ser eu mesma declarou ela a um repórter com tanta ênfase que o jornal Press Democrat de Santa Rosa publicou as duas últimas palavras da frase em letra maiúscula isso ocorreu em março de 1968 e Joyce pode ter dito mais do que pretendia especialmente quando após um momento de silêncio durante a entrevista ela de repente revelou às vezes eu fico tremendamente deprimida olho em volta e penso o que foi que eu conquistei depois percebo que faço todo o trabalho pesado gosto de trabalhar agitar negociar acima de tudo gosto de construir vestida com calças largas agasalho e um penteado amarrado ela apareceu sob a manchete ela vive como uma pessoa famosa mas mantém sua individualidade um título endereçado a milhares de mulheres que só agora começavam a entender o quanto haviam perdido de suas individualidades por anos a fio dois meses mais tarde Joyce apareceu no Family Circle declarando é difícil ser um indivíduo quando se tem uma pessoa famosa dentro de casa sei que eu gostaria de fazer coisas que fossem somente minhas e com as crianças crescendo elas começam a sentir a mesma coisa tudo isso já teria sido suficiente para colocar o casamento em crise mesmo que o resto das coisas estivesse indo bem mas tanto Spark quanto Joyce estavam prestes a ter manifestações criativas que em vez de voltar a uni-los os afastariam ainda mais você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais? acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação